Quem gosta de histórias sobre o cangaço já deve ter ouvido falar muito sobre o raso da Catarina. Então eu resolvi pesquisar um pouco e fazer um vídeo sobre essa região que ficou tão conhecida por essas histórias. Vamos ao vídeo! Mas antes inscreva-se no canal, deixe o seu like, e ao final do vídeo deixe o seu comentário. Assim estará ajudando o canal a crescer e trazer muito mais conteúdo para você. Raso da Catarina é uma ecoregião localizada na parte centro-leste do bioma Caatinga, no estado da Bahia. Foi lá que muitas vezes os cangaceiros se escondia. O raso da Catarina possui 38 mil quilômetros quadrados de área. Esta ecoregião consiste em uma bacia de solos muito arenosos, profundos e pouco férteis, de relevo muito plano. Apresenta quinhões na parte oeste. É a região mais seca do sertão baiano, com clima semiárido bastante quente e seco, grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. Os solos são muito arenosos e profundos, o que leva a pouca disponibilidade de água. A precipitação média anual é 350 milímetros e em algumas regiões chega a 300 milímetros. O raso recebe esse nome porque seu relevo é quase toda a sua totalidade, plano com vegetação rasteira e catarina em homenagem à proprietária da fazenda Catarina, que existe até hoje na região. Conta a lenda que a fazendeira lutou contra a seca, mas foi derrotada por uma nuvem de gafanhotos que devorou a plantação de milho e feijão, deixando-a em estado de loucura e sozinha até o fim da vida. Dizem que seu espírito vaga a localidade ajudando vaqueiros a encontrar animais perdidos. A seca é comum no raso da Catarina. Com temperaturas que atingem os 43 graus é difícil se refrescar nos rios que cortam a região, pois a grande parte são efêmeros e o único rio intermitente é o vazabarris que forma o açude de Cocorobó. Nesta região a água é mais facilmente encontrada nas depressões das rochas ou em locais onde o lençol freático fica próximo à superfície. Os habitantes locais sobrevivem a longos períodos de seca, já que o clima seco dificulta o plantio. Uma das opções é a criação de animais resistentes ao solo como cabras e ovelhas, aparentando ser um território deserto, onde só brotam cactos, bromélias e imbuzeiros. Uma pequena chuva é o suficiente para que a paisagem acinzentada se transforme em verde. Nessa área localizada no nordeste da Bahia, convivem vaqueiros, sertanejos, milhares de espécies de plantas, chiques-chiques, mandacarus, coroas de frade, os facheiros, as palmatórias etc., centenas de animais pouco conhecidos, arara-azul de lia e uma sociedade de índios pão-cararés. Na fauna, é refúgio da arara-azul de lia, dos répteis anfisbena, cobra-cega, o lagarto tropidorus cocorobensis e do mamífero roedor da Ziprocta SP novembro. A pouca disponibilidade de água levou a um vazio demográfico, mantendo uma boa preservação do bioma. Dentro desta ecorregião encontram-se diversas unidades de preservação. Estação Ecológica do Raso da Catarina Reserva Biológica da Serra Negra Parque Estadual de Canudos Estação Biológica de Canudos RPPN Fazenda Flor de Liza E a corregião abriga também a terra indígena dos índios pão-cararés.